Música Olá gente, estamos lançando hoje mais um pacote de ritmos, né? São músicas das bandinhas do sul, mas naquele estilo mais antigo, naquele estilo real, como eram as músicas, em cima daquele mesmo estilo. Hoje mudou muito, as bandas evoluíram, mudaram a bateria diferente, o baixo diferente, as próprias músicas foram regravadas no estilo mais atual. Mas o pessoal pergunta muito, pede muito sobre ritmos na versão original. Então esses aqui a gente fez, é uma pasta com 10 ritmos originais, 10 ritmos originais. A gente vai fazer uma demonstração para mostrar os ritmos que tem. São 10 ritmos produzidos com qualidade, produzido em dois teclados. É produzido no S900, que aí mantém a originalidade do ritmo, feito na versão bem natural. E eu tenho também aqui no 670, sampleado naquela versão original, mas sampleado, então com a qualidade mais atual de hoje. Porém, seguindo o mesmo estilo, só muda os timbres, uma bateria melhor, um baixo melhor. Então se você quiser tocar essas músicas no estilo mais atual, você adquire ela com sample, né? Vem um pacote de sample com timbres junto, né? Completinho, né? Acordeão, trompete, os instrumentos junto, tá? Você pode adquirir então das duas formas, tá bom? Mas isso para os teclados que aceitam sample, tá? Então você entra em contato com a gente, a gente vai passar essas informações para vocês, tá bom? Então vamos agora assistir a demonstração desses ritmos, né? No teclado, primeiro começando pelo teclado S900, que esse é um padrão, você pode usar em qualquer teclado Yamaha, tá? Qualquer teclado Yamaha. E depois a gente vai mostrar, fazer a demonstração no teclado S670, ok? Vamos à demonstração. A procura da felicidade do JM. Sempre é bom cuidar aqui. Lado A, lado B, C e D, que às vezes tem algumas diferenças, tá? Então sempre olha, tá? Geralmente lado A e lado B tem alguma diferença. Alguns estão iguais, mas alguns tem diferença. Então a gente sempre gravou alguma coisinha diferente. Então sempre dá uma olhadinha nos dois lados, ok? A próxima é a Alice, dos atuais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A próxima que tem Bonaceira Angelina Essa é dos atuais também A próxima que tem Essa é a próxima música Do Sangue Latino no baile Foi no baile Que eu te encontrei Você não vai apenas tocar Só as músicas que estão marcadas O nome aqui Muitas músicas você pode encaixar outras Que tem um ritmo parecido As músicas mais antigas tinham muitos ritmos parecidos Por exemplo, essa aqui você pode tocar Tem igual é E essa próxima é a senhorita dos atuais E essa próxima é a senhorita dos atuais Pela senhorita dos atuais Isso, como eu falei já antes Serve não só para essa música Mas para várias músicas que tem esse tipo de virada De trabalho do baixo Da bateria no meio da música Você pode usar Ok? E assim por diante Legal E nessas músicas como eu falei Que a música não serve só para uma Serve para outra Nessa aqui mesmo A gente pode fazer Outras músicas Por exemplo Ok, então essas são as músicas Que tem nesse pacote aqui Ok gente E agora então vamos a demonstração aqui No teclado 670 Você vai ver a diferença que dá E o teclado para o outro Ok? Então começando novamente agora Sampleado Os ritmos sampleados Garota do baile A sanfona tocou No baile do niquinho A festa Era boa Dava Gosto de se olhar No baile do niquinho No baile do niquinho Do zero Ok, gente? Então esses são os ritmos, o pacote com 10 ritmos que está disponível para venda, você pode entrar em contato com o telefone que a gente sempre deixa na descrição do vídeo, você pode entrar em contato com a gente e pode adquirir esse pacote de ritmo, tanto original para qualquer teclado ou também a versão ampliada ou também até os dois. Entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp e a gente envia para você, ok? Vamos aguardar.